Todo mundo espera alguma coisa de uma sexta-noite. E desta vez, valeu a pena esperar porque o Tik Tok preparou uma festa inesquecível para vocês. Aproveitem a festa do Tik Tok. Aê, Tik Tok! Que maravilhoso! Invejou-se. Nossa, essa bota tá maravilhosa. Tá, né? Ai, amiga, o teu também tá muito legal. Vou pegar o do Bill. Gente, é muito lindo! Nossa, Tayane! Eu amei meu look! Nossa! Tá perfeito isso. Não é? Tô parecendo a Paquita. Mas isso vai dar um glow, não vai? Vai dar um tchan, tchanan, tchan, tchan. Não perde, viu? Mais tarde tem. Eu e a Aline na festa. Entregar o quê? Tudo! Vou não, mano. Bota na doze. Vá, menino, por mim. Vou não, mano. Vá, vá. Não tem coragem, não. E aqui a gente vai cortar na tesoura, que deixa um pouquinho. Vá, menino. Vai, vem, menino. Não, não vai, velho. Então, assim, ó, essa coisa que eu vejo na Aline não é real. Não, não pode ser real. Ela tá trocando uma amizade por muitas uniões que não vão levar, ela não vai levar isso pra vida, tá entendendo? Eu já fiz a minha escolha aqui dentro. Eu quero ser amiga do Thiago, eu quero ser sua amiga, quero ser amiga do MC Gui, quero ser amiga do Rico e da Aline. Acabou. E da Teté. Se eles quiserem a minha amizade, lá fora, mas se não, todas as pessoas que passaram aqui, ó, eu tive dois sentimentos por duas pessoas, pela Teté e por você. Reais. Porque quando eu não sinto segurança, o Rico, amo, não sinto segurança. A qualquer momento ele pode comprar briga comigo e acabar comigo aqui dentro, porque ele tá muito pro jogo. Muito, 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 muito. Amiga, as pessoas são capazes de tudo aqui, me desculpa. Eu tenho meu tempo, eu tento entender, eu sou coerente com a Marina, tem coisas. Não é só porque ela foi fazer fofoca, não é só isso. Que ela disse que eu fico falando mal dos outros. Cada vez que ela passou por mim, eu tava falando de pessoas. E aí, tamo dentro de uma casa, tamo aqui pra isso. Se ela tem o talento de sentar aqui como uma idiota e lá poluir a mente de uma amiga minha, estragar o que ela estragou, porque ela estragou, é ela que estragou tudo. Pra mim, a minha relação com a Aline foi ela que estragou. Tava incrivelmente bem. Foi ela que estragou. Tava incrivelmente bem. Tchau.